Nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer uma edição com look vintage, aquele look um pouquinho mais antigo, né? Que ele aparenta ter sido tirado com uma câmera mais antiga. E também quero te mostrar como fazer essa edição pelo computador, porém você também vai poder fazer pelo seu celular. E também criar teu próprio preset. Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Trajak aqui. E galera, pra quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, que eu tô sempre trazendo novas dicas, falando sobre equipamento, sobre audiovisual e um pouquinho também sobre as minhas viagens. E galera, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como que eu faço um look vintage, né? Eu cheguei a entregar um trabalho recentemente pra um cliente e ele adorou as fotos que eu editei. Então eu pensei em fazer esse vídeo mostrando pra vocês como criar esse estilo de look, né? Nas suas fotos. Então vamos lá, eu já abri o meu Lightroom aqui e eu já selecionei algumas fotos. E eu quero mostrar pra vocês como que eu chego nesses resultados vintage. E galera, eu já tenho aqui a minha primeira foto. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as fotos antigas, né? Elas têm um outro look, né? Elas têm uma outra tecnologia por trás disso. Então a gente tem que tentar replicar. E olhando as fotos antigas, né? Eu consegui perceber que elas são bastante contrastadas. Então eu vou fazer uma correção básica aqui, que não vai realmente fazer aquela correção perfeita. Ela vai ter que ser mais puxada pro look antigo. Então é bem aqui na correção básica que a gente já começa a nossa edição pra puxar esse look mais antigo. Então vamos lá. Começando aqui com o contraste, eu já vou subir bastante meu contraste. Essas fotos foram tiradas durante o dia, né? Durante o sol. E elas já são bastante contrastadas e isso vai ajudar bastante na nossa edição pra esse look mais vintage. Então eu também vou diminuir bastante meus realces aqui pra puxar bastante detalhe dessa minha foto. E vou subir só um pouquinho as minhas sombras. E vou ajustar aqui os meus brancos pra deixar a foto, né? Um pouquinho mais ajustada ali em cima. Pelo menos mais balanceada aqui em cima, né? Vocês podem ver que tá bem balanceada já. E aqui na presença, eu vou tirar um pouquinho de claridade e vou subir a textura. E essas fotos mais antigas, elas têm pouca saturação. Então eu vou diminuir a saturação dessa minha foto e vou subir a vibração dela. Deixar ela bem vibrante, porém sem saturação. Vou fazer uma curva em S bem de leve aqui pra aumentar mais ainda o meu contraste. E vou subir aqui pra dar esse look um pouquinho fade, né? Subir esse cantinho da curva aqui, vocês podem reparar que as sombras ficam mais esfumaçadas, né? Dando esse look mais antigo. E aqui agora na matiz, galera, eu já vou pegar aqui, ó, fazendo uma edição do meu laranja. Vou mexer aqui no meu laranja. Vou tirar o meu amarelo e vou colocar mais pro tom de verde. E o meu verde também eu vou subir aqui esse slide, puxando bem, bem verde mesmo. Aqui a gente não tem muito o que mexer, né? O azul, o púrpuro e o magenta. Não temos muitas cores nessa fotografia. Então, a saturação aqui, ó, eu vou tirar a saturação do verde e vou tirar a saturação do amarelo. Vocês podem ver que a foto tá ficando bem sem saturação. E eu vou subir só a saturação do laranja porque eu quero que esse cavalo dê um pop, né? Que ele apareça bem. Então aqui, ó, é basicamente isso, né? Só a luminância aqui agora que eu vou subir também. Puxar aqui o meu amarelo e o meu verde. Pra deixar o meu cavalo mais em destaque também. E aqui agora, nessa correção de cores, nesses três, né? A gente tem essas três bolinhas aqui que a gente consegue mexer nos tons médios, nas sombras e nos realces. E uma coisa que eu gosto de fazer, que é bastante interessante, é o seguinte. Tudo que eu fizer nos meus tons de médio, eu não gosto muito de mexer nos meus realces. Mas tudo que eu fizer nos meus tons de médio, eu gosto de fazer o contrário nas minhas sombras. Então, por exemplo, se eu subir aqui pra esse tom de verde, meio amarelado aqui, eu vou pegar nas minhas sombras e vou... Tá vendo que é ao contrário da bolinha? E vou puxar mais pra esse look azul. E olha só o resultado que ficou na minha foto ali já, ó. Vou subir aqui um pouquinho, já puxando pra esse tom bem vintage mesmo, né? Já tá bem bonita a nossa foto. Vou aumentar a minha nitidez aqui. E uma coisa que a gente pode fazer pra deixar a nossa foto com um look bem vintage mesmo, é o seguinte. A gente vem aqui embaixo. Eu gosto de subir a minha vinheta. Ao invés da gente colocar pro tom escuro, como eu fiz aqui agora, eu vou colocar um pouquinho mais pro claro. Vocês estão vendo que ele vai deixando as pontas da minha foto bem claras, né? Então eu adoro fazer isso porque parece mesmo que foi como se fosse um papel mais antigo. Então eu acho que puxa bastante pra esse lado mais vintage mesmo, né? Então vamos lá. E a última coisa que a gente pode fazer aqui, já pra puxar um detalhe e deixar a nossa foto com um look bem artístico, é subir o granulado. Eu vou subir o nosso granulado aqui pra 50 e vou aumentar também a aspereza e o tamanho. E olha só o look que a gente já encontrou nessa nossa foto. Uma coisa que eu quero fazer, só pra deixar um pouquinho mais homogênea, eu vou subir um pouquinho aqui a nossa temperatura. E vocês podem reparar que a foto realmente tá com esse look mais antigo, mais vintage estética. Então é isso, eu só vou ajeitar o enquadramento. Ajeitando aqui o enquadramento da nossa foto. E tá aí o nosso resultado. E aí, o que vocês acharam, galera? Queria aproveitar e dizer aqui pra vocês que eu tenho um curso de edição de fotografia. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E é um curso completo que você pode fazer tanto no seu computador quanto no seu celular. E ele tá disponível aqui pra vocês. Ele tem todos os meus presets lá disponíveis também. E que pode fazer uma grande diferença aí se você gosta de fazer edições, gosta de aprender a editar, criar seus próprios presets também. É um curso bem completo, galera. Então dá uma olhadinha lá, dá um confere que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então continuando aqui, eu vou aproveitar e vou criar um look vintage. Então aproveitando aqui, eu já vou criar um preset pra essa edição. E vou colocar aqui, ó. Preset, pré-definições. E vou criar pré-definição aqui, ó. Vou colocar vintage look 1. E aproveitando também, eu vou disponibilizar esse preset e o próximo que eu vou criar aqui junto com vocês. E aí é só vocês aplicarem nas fotos de vocês e fazer micro ajustes ali pra foto de vocês ficarem com essa aparência também. Partindo aqui então pra nossa segunda foto aí, esse cavalinho aí bem bonitinho. Vocês podem ver que essa foto ela tá um pouquinho embaçada, mas é porque tinha muita poeira. Então eu vou ter que subir um pouquinho mais a nitidez dela. Mas vamos lá. Subi aqui o contraste, vou tirar os realces, subir minhas sombras. Vamos fazer uma edição bem rápida aqui, igualando aqui em cima a nossa exposição, né? Deixando ela bem balanceada. Essa daqui eu vou deixar ela uma edição um pouquinho mais forte. Então eu vou subir a minha claridade, subir a minha textura também. E vou puxar o meu desembaçar aqui pra puxar bastante contraste dessa foto. Mesma coisa aqui, ó. Vou tirar a saturação dela e vou puxar a vibração lá pra cima. A gente tá vendo aqui, ó, que ele tá estourado, né? Esse vermelhinho que aparece aqui na área branca é porque tá estourado. Então a gente vai puxar aqui o branco pra tirar essa exposição aí que ficou um pouquinho errada. Mas sem problema nenhum, vamos fazer aquela mesma curvinha essa aqui. Puxando bastante contraste e subindo aqui pra dar esse efeito de fading, né? Galera, bem simples, bem rápido também. Vou pegar aqui agora, vou deixar essa foto um pouquinho com outro look. Vamos puxar um look agora um pouquinho mais quente aqui, ó. Então, o nosso laranja, vou puxar pra cá. O amarelo também eu vou puxar bastante pra cá, ó. E o meu verde eu vou puxar mais pro tom de amarelo também. A foto tá ficando bem homogênea ali com as cores, certo? Só que agora eu vou tirar a saturação do meu amarelo e vou tirar a saturação do meu verde também. Vocês podem ver que ela tá bem... Assim, eu tirei quase toda a saturação das cores, né? Mas é bem esse look mesmo que eu quero chegar. E aqui agora eu vou subir a luminância do meu verde e do meu amarelo. Fazendo com que o meu cavalinho ali, ele, né? Ele apareça mais, ele fique mais realçado nessa fotografia. E aqui agora, aproveitando essas três bolinhas aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Só que com outros tons, né? Eu vou puxar aqui mais pro meu tom aqui de laranja, né? Com o tom mais amarelado. E aqui, um tom mais azulado também, ó. E aqui nesse slidezinho, eu vou subir um pouquinho minhas sombras. Pra deixar esse look bem contrastado. Vocês tão vendo que a foto tá com um contraste bem, bem forte mesmo, né? Mas isso, a gente dá uma ajustada lá em cima. Depois não tem problema. Vou subir a nitidez. Também vou colocar um pouquinho aqui do meu granulado. Parece bem uma foto bem antiga, né? Uma foto bem velha. Parece que você pegou de um papel e traz uma memória, traz um look bem diferente mesmo. Eu vou subir a exposição pra chamar mais a atenção do nosso cavalinho ali. E vou subir as minhas sombras. Porque eu acho que ficou muito contrastado. De uma forma até muito forte, né? Então é isso aqui, ó. Vou tirar um pouquinho só de contraste. E vou ajustar. E vou ajustar aqui a minha composição. E vou criar aqui o preset também. E vou disponibilizar pra vocês. Vai tá num link aqui embaixo. Totalmente gratuito. Esses dois presets aí. E aí, se vocês quiserem, coloquem nas fotos de vocês. Me marca lá no meu Instagram. Que eu vou adorar ver isso nas fotos de vocês. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero poder ter ajudado vocês aí na criação desse look aí. E eu queria ver muito vocês editando as fotos de vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por assistirem. E deixa um likezinho aí também, que vai me ajudar bastante. É isso. Tamo junto. Obrigado e até a próxima. Valeu.